Tô lá que bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu da sua dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração age 9925003, olha eu recaindo outra vez Olha eu chorando, dando porrada na mesa Lembrei, vem! É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu da sua dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração age Vem! Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja